E aí, nossa gravidíssima Paula Paiva, bom dia. Bom dia, Fátima, bom dia pra quem tá comprando um encontro com a gente. E aí, tudo bem? Tá se sentindo bem? Quais as notícias que você separou? Tô bem, sim, Fátima. Graças a Deus tá saindo uma gestação bem tranquila. E olha só, o grande... Obrigada. O grande destaque dessa manhã, né, como vocês citaram na nuvem também, o bilionário Elon Musk chegou hoje de manhã ao Brasil. Ele tá em um resort de luxo no interior de São Paulo com o presidente Jair Bolsonaro e com empresários. Eles estão negociando um contrato pra levar a internet via satélite pra Amazônia, mas não deram detalhes sobre o projeto. No encontro entre eles, agora há pouco, o presidente, que é alvo de um inquérito de fake news, disse que a compra do Twitter pelo Musk é um sopro de esperança porque pessoas querem roubar a liberdade. A compra do Twitter pelo bilionário ainda tá, digamos, de molho. Ele disse que tá esperando dados sobre contas falsas da plataforma. E o Musk é conhecido por uma série de posts polêmicos como críticas a medidas de proteção na pandemia. E há ainda uma preocupação de especialistas com o controle de informações falsas no Twitter sob o possível comando dele. O Musk desembarcou aqui no Brasil em meio a uma denúncia de assédio sexual de uma comissária de bordo que disse que ele pagou 250 mil dólares pelo silêncio dela. Ele nega. E, Fátima, pra terminar, você já deve ter visto nas suas redes sociais esses desenhos com áudios super engraçados. Vamos ver um trechinho. Parece insimples, né? Mas a gente conversou com a Rafaela Tu, uma ilustradora de Ribeirão Preto, que contou que a produção dos vídeos chega a levar nove horas. Ela contou também que tá há muitos anos na internet, mas não sabia muito como focar o conteúdo dela. Mas aí acertou em cheio com esses vídeos, ganhou milhões de seguidores nas últimas semanas. Acho, né, Fátima, que esses vídeos que dão um respiro no dia a dia acabam fazendo muito sucesso, né? É, bom, a gente tá de vez em quando dando uma olhadinha, né? Dá um sorriso, faz bem, é isso. Obrigada, Paula. Obrigada. Um beijo. Um beijão. Obrigada.